Que mulher provocante, fogosa toda floral Morena fascinante, com seu instinto carnal Duros seios de desejo, aposto que o seu beijo É o pecado original Sua fonte é jorrante, visagem de bem fazeres O afã dos amantes e de todos os quereres Não apenas é torrente, porém uma mulher quente De paixão e de prazeres A vir no lance, moleque, ocultar a exuberância Como se fosse um leque, na mais divina elegância E o seu amante sutil, embevecido, se viu Na mais cruel ofegância Corpo de academia Tem piercing até no umbigo Que bonita heresia E o mais nobre castigo Dizendo meu querubim Se ajeite dentro de mim Pra eu te levar comigo O amante, a miúde Tratava a moça com classe Uma doçura tão rude E sem pedir que parasse Ela naquela euforia Apenas desejaria Que o tempo ali congelasse Que corpo delicioso Turgido feito no iceberg Lindo mas pecaminoso Protuberantes airbag Ao tocar seu ponto G Proporcionou-lhe prazer Qual fizera Granfinberg Mamãs pulando sem peia Desabotou um sutiã Lindos como a lua cheia Areolas da cor da manhã Pasmado ficou sorrindo Ao ver que era mais lindo Que o da flor de puxinanã Mal adentrou seu quarto Vera-lhe carinho e zelo Ela riada de quatro Urge sentindo no pelo Dizendo coisas banais Em poses especiais Leva a mão no tornozeiro Embriagador de amor Novamente o amante Cavalga gostoso Mundo Vai e vem alucinante Cheiro suor sensual Trazia o gosto do sal Maremoto latejante Alfa e força perene Obra do grande arquiteto Ela respirava em frene E com o olhar inquieto Era o côncavo e o convexo Em alto coito conexo Dando-lhes prazer completo Quem será tal cavaleiro Belo assim tão carinhoso Afinal qual é o nome Desse muso luminoso Que nela se instalou E que lhe proporcionou Um gozo assim tão gostoso Que amante é esse teu Seria ele um atleta Sem que se apercebesse Da bonita descoberta Envolvida ela se viu E apaixonada descobriu Que era um simples poeta Descoberta É um com έχito Maunda Venite E o amor É um Tá bom Dev ew Obrigado.